Acusados de crime de fogo posto nos distritos de Vila Real, Guarda e Viseu, dois soldados da Paz e um ex-bombeiro foram detidos na semana passada pela Polícia Judiciária. As ocorrências não são inéditas. Todos os anos há indivíduos com ligações a associações humanitárias que lançam fogo à floresta. São casos de problemas de saúde mental, segundo a Polícia Judiciária. Em 2013 foram detidos 80 incendiários e este ano até agosto somam-se já 40 detenções. Mais de metade é provocada por indivíduos com patologias do foro psicológico, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores. O que nós temos aqui de facto são pessoas com limitações, com déficits cognitivos, com problemas de consumo de álcool, com dificuldade de inserção em termos profissionais, têm trabalhos de subsistência, o que as torna muito instáveis e que muitas vezes as leva a voltar a reincidir neste tipo de comportamentos. E de facto é neste grupo, que é o mais importante do perfil que nós obtivemos, que existem taxas mais elevadas de reincidência. Depois de ser interrogado em tribunal, um dos bombeiros suspeito de fogo posto foi condenado à prisão domiciliária com pulseira eletrónica. Outro apenas terá que se apresentar quinzenalmente no posto local da GNR. Medidas de coação insuficientes, que não permitem um tratamento adequado dos problemas de saúde mental. Existem casos em que de facto os indivíduos são enviados para tratamento, que são enviados para programas de controle do consumo do álcool, mas de facto há que haver aqui uma medida articulada, mais estruturada e até mesmo de avaliação de que tipo de intervenção é que estes indivíduos precisam ao longo do tempo. Porque durante o verão faz todo o sentido alguns serem colocados em prisão preventiva, mas depois, durante o restante parte do tempo, há que pensar como é que estes indivíduos podem ser acompanhados para redução das condutas. E esse acompanhamento é aí que falta alguma estratégia na minha ótica para dar resposta a esse tipo de situações. A PJ estuda o perfil do incendiário florestal desde 1997. Além do principal grupo ligado a problemas de saúde mental, há ainda aqueles que lançam fogo por vingança ou retaliação e uma porcentagem muito residual dos que cometem o crime em troca de uma pequena quantidade de dinheiro.